Salve, salve, família! Pumba na área! Tranquilidade com vocês, meus queridos, eu espero que sim! E, família, hoje a gente vai estar aqui passando o Vila de Pedra, o modo história de Dr. Stone, o último modo história do Mundo 1, apenas, apenas com o Rogério e Farm Manos, beleza? Para isso estar funcionando, família, a gente começa defendendo, a gente não começa farmando por conta da posição do Rogério, para a gente, de fato, usar um só, família, beleza? A gente vai começar colocando o Rogério exatamente aqui, exatamente aqui, beleza? A gente conta uma, duas dessas tábuas mais escuras, família, uma, duas, nessa terceira, A gente coloca ele entre essa tábua e a outra, rapaziada, beleza? Posicionando o Rogério, eu tinha esquecido de acelerar a partida, rapaziada, mas isso não tem problema, não tem problema, posicionando o Rogério, agora a gente foca no farmzinho, beleza? A gente vai focar no farmzinho, Easy, 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 Vocês podem ver que vai ser tranquilo, rapaziada, sem muito problema, Beleza? Sem muitos problemas, A questão principal, rapaziada, eu não testei com o Rogério de nível menor, Eu não testei com o Gold Rogers de nível menor, rapaziada, O meu tá nível 175 com a Range Orb, Eu não sei se o Rogério com o nível mais baixo vai atancar, Mas eu acredito que não, Por conta da vida que o boss vai ficar, rapaziada, Isso vocês vão estar vendo mais no final da partida, beleza? Mas a gente vê que sim, A gente consegue estar atancando Todo o modo história do mundo 1 Com o único Rogério, Por que que eu digo todo, gente? Que se esse que é o mais difícil a gente tanca, Os outros a gente também vai conseguir tancar, rapaziada, É questão de posicionar a tropa no lugar certo, beleza? E aqui eu tô focado no farmzinho, Aqueles aéreos vão passar por enquanto, Mas não tem problema, Já era pra eu tá farmando com a Bulma, Mas isso também não vai ter problema, A Bulma é só pra acelerar o farm, Só com o Speed Weapon, A gente já consegue, Beleza? Aqui é easy, Aqui é easy, A gente agora, Coloca o Rogério atacando a Aéreo, E volta pro farmzinho, Volta o foco no farmzinho, Outra coisa muito importante, Família, É a prioridade da tropa, Beleza? A prioridade do Rogério é muito importante, A gente tem que começar com ele atacando primeiro, Eu recomendo a gente deixar ele em primeiro, Família, Até, Até o upgrade, Se eu não me engano, Que é quando ele fica morteiro, Beleza? E a partir daí, A gente vai deixar o Rogério atacando em último, Beleza? A partir daí, O Gold Rogers ataca último, Tranquilo, Tranquilo, Foco no farmzinho, Por enquanto tá de boas, A gente vê que ele consegue tankar perfeitamente, Perfeitamente, Sem BN, Sem Erwin, Só, Farmzinho, E o Gold Rogers, Agora a gente volta aqui pro farm, A gente volta aqui pro farmzinho, Dale, dale, A gente vê que não passa nada, Família, Tá muito, Muito tranquilo, Muito easy, Muito, Muito safe, Não passa nada, Não passa nada, Daqui mesmo a gente pode, Continuar o farmzinho, Tranquilo, Tranquilo, O farmzinho não foi muito bom, Mas a gente não vai precisar, Dessa qualidade toda no farm, Porque a gente só vai precisar, O Rogério, Beleza? Agora a gente continua, O pan do Rogério, Tranquilo, 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 Por enquanto deixando a prioridade em primeiro, Pra facilitar, Beleza? Depois, Que ele pegar o morqueiro, A gente vai colocar pra atacar, Em último, Manos, Tranquilo, Porque o grande lance do Rogério, Família, É o sangramento, Beleza? O dano do sangramento que ele causa, Então, Rapaziada, A gente deixando, Ele atacando em último, Levando em conta, Aqui no último upgrade, Ele vai ficar morteiro, Isso facilita por demais, Por demais, Manos, Por quê? Ele vai tá batendo aqui, Vai tá causando dano, Em quem tá vindo de cá, Já, E ainda vai bater, Em quem já tá, Correndo por aqui, Como vocês podem ver, Rapaziada, Ele não veio atacar, O desacelerado, Que tava chegando aqui, Ele bateu no último, E ainda assim, Acerta ele, E também, Vai tá acertando as tropas, Que já tão vindo daqui, Consequentemente, Já causando dano nelas, Vocês vem que é tranquilo, 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 É muito de boinha, Vai passar, Vão passar aqueles ali, Mas é tranquilo, É tranquilo, Não tem problema, Se tivesse atacando em primeiro, Família, Cada tropinha que começasse a passar, Ele já ia bater nela, E isso ia atrapalhar um pouco, Na hora que chegasse esse último, Planner, E o Boss, Rapaziada, Vocês vão ver que aqui, Ele praticamente, Vai continuar atacando, Nessa mesma posição, Quase, Até chegar o Boss, Sem muito, Problema, Rapaziada, Essas tropinhas aqui, São um pouquinho mais fortes, Elas passam um pouquinho, Mas não causam muito problema, Vocês vão ver que aqui vai ser easy, Vai ser easy, A gente vai clenar o Cloner, E vai voltar, Para bater nesses caras, Se a gente estivesse começando, Em primeiro, Família, Aquele Cloner ainda ia estar com vida, Ele ia estar com vida ainda, Já chegando aqui, E quando a gente clenasse, O Cloner, O Boss, Já ia estar por aqui, Rapaziada, Com a gente atacando em último, Por todos esses motivos, Que eu estou explicando, Rapaziada, A gente viu, Que o Boss chegou aqui, Já, Tomando pancada, E agora é só esperar, Rapaziada, É só esperar, Que é, GG, Uma receitinha de bolo, Fazendo tudo certinho, Posicionando a tropa certinha, Farmando direitinho, Para conseguir upar, Tendo o Rogério, Num nível certo, Com a ordezinha certa, Vocês veem, Que ele, Tá batendo aqui, No caminho todo, Rapaziada, Direitinho, Na risca, Na risca, E a gente vê aqui, Que o Boss, Já está com 9 milhões de vida, Eu não precisei, Vender a bomba, Fazer nada, Rapaziada, Vocês viram que, Eu nem estou com, Outro tipo de tropa, No deck, E a gente vê aí, O Boss, Derretendo, Rapaziada, Derretendo, Derretendo, E, A gente viu, Que é GG, Manos, GG, Todo modo história, Do mundo 1, Rapaziada, A gente consegue, Estar clenando, Com apenas, Um, Rogério, E clenando, No sentido, Total, Da palavra, Mano, Não só, Deixando, O Boss, Que como a gente sabe, Se a gente clenar, Todas as tropas, E restar só o Boss, E ele bater na torre, A gente ainda assim, Ganha a fase, Né rapaziada, Aqui, A gente não fez só isso, A gente foi além, A gente conseguiu, Estar clenando, O Boss, Junto, Família, Eu espero, Que vocês tenham gostado, Do vídeo, Eu gostei muito, De estar fazendo, Os testes, De posicionamento, E orbzinha, Para, Fazer esse vídeo, Quem gostou rapaziada, Deixe o like, Que ajuda muito o canal, Se você é novo por aqui, Se inscreva, E já ativa o sininho, E se você não gostou, Também não tem problema, Até o próximo vídeo, Ou a próxima live rapaziada, Falou, Valeu, Foi, Seus lindos e suas lindas,